Descrição Boa noite, meu nome é Eduardo, sou branco, calvo, estou barbado, com a camisa verde, ao fundo, tem porta de vidro e um jardim de inverno, bastante verde. Diante do texto A Classe Dirigente, de 1954, Gaitano Mosca, foi o texto escolhido para que eu possa fazer uma resenha ou um resumo com a propriedade que lhe é inerente à Mosca, consegue apontar de forma clara e eficiente que a democracia não é a forma de governo perfeita e também que essa forma de governo perfeita não existe. Compreender que toda e qualquer forma o sistema de governo não conseguirá dar igualdade econômica e muito menos soberania popular entre os homens na prática, pois o governo é sempre dirigido pela minoria organizada. A democracia é uma boa forma de se governar, onde, segundo Mosca, a minoria se organiza para conseguir dominar a maioria e o que se pode nos colocarmos em dúvida é como a maioria fica dominada por uma minoria, pois se, por exemplo, a maioria tiver mil homens e a minoria sem homens, pela lógica, a maioria venceria com facilidade a minoria. No entanto, não é isso que ocorre. Ocorre que a maioria, a chamada massa, não é organizada, bem como não tem um propósito, um objetivo, um desejo pronto e acabado, apesar de ser a maioria, lhes falta muito, falta organização, falta objetivos, falta desejo de conquistar, falta foco. Entretanto, na minoria encontramos debate pronto, a organização, os objetivos bem claros, o desejo de conquistar pulam os olhos, o foco está vivo pelo poder. Não imagine que o domínio da minoria sobre a maioria está intrinsecamente ligado a outros povos guerreiros que vêm e dominam a maioria de pessoas pacíficas. O domínio da minoria sobre a maioria acontece dentro daquele mesmo povo, onde um grupo pequeno de membros daquela sociedade, com interesses semelhantes e, desde já, como líder e a frente, se organizam e dominam a maioria. Diante desta dominação, poderíamos nos questionarmos e, por que a maioria não se insurge contra a minoria, pois continuam sendo a maioria, pelo simples fato de não serem organizados. Nesta situação, sempre haverá uma minoria organizada, conhecida como classe dirigente, classe política, que será a classe dominante, diante de uma maioria desorganizada, que será conhecida como a classe dominada, classe dirigente. Nunca a maioria conseguirá dominar a minoria organizada, pelo fato de não serem organizados e não conseguirão ser e não haver estrutura governamental que comporte acolher a maioria. Poderá ocorrer que haja uma transformação, uma mutação, uma mudança, uma substituição daqueles que estão no poder por aqueles que almejam o poder. Tendo em vista que existem duas classes, a classe dirigente e a classe dirigida, de que o modo que compreendemos da seguinte forma, existem aqueles que estão no poder e aqueles que querem o poder. vulgarmente poder-se dizer que tem um grupo que está mamando nas tetas do governo e o outro que está querendo mamar. Vale lembrar que todo governo possui um conselheiro, um ministro, um investidor que possivelmente apoiou financeiramente a campanha e que possui mais poder que o chefe, líder de governo. Podem ainda haver duas ou mesmo um grupo que desempenham funções de controle sobre o chefe ou líder do governo. E para que esse governo não seja surpreendido com uma insurgência, uma revolta ou até mesmo uma guerra civil, pelo descontentamento das massas governadas, o chefe ou líder do governo tem uma numerosa classe. A esta classe podemos chamar de guarda ou exército que está pronta para impor respeito às leis e ao governo, fazendo com que as ordens sejam praticadas e dispersando qualquer início de movimento contrário. Caso o descontentamento das massas chegasse a um ponto que não se conseguisse reverter a classe dirigente, não mais conseguisse apoio das massas, provavelmente a classe dirigente seria deposta e, impreterivelmente, uma outra minoria seria organizada entre as massas para ser escolhida como uma nova classe dirigente. Quanto à superioridade do conceito de classe dirigente, encontra-se no fato de que a instabilidade da estrutura da classe política assume grande importância na determinação do tipo político, bem como do estágio de civilização dos vários povos. Conseguir compreender as angústias, os medos, os desejos desses povos será um grande feito e, consequentemente, uma necessidade para a nova classe dirigente, que assumirá a responsabilidade de governar o povo. Por conseguinte, Gaitano Mosca nos traz uma, entre várias informações importantes, uma das que mais chama a atenção, que diz respeito à importância da democracia. Parece mais cara e acessível, haja vista que passaremos a escolher nossos governantes e, assim, caso não nos corresponda, escolheremos outro governante, o que não ocorrerá na monarquia. Entretanto, a democracia é um dos princípios fundamentais que nos salta aos olhos é o princípio da igualdade, seja ela econômica, social, moral, financeira e a soberania popular. Todavia, tais princípios, na prática, não serão possíveis de efetivá-los, pois não há como se igualar todos e nem muito menos garantir essa igualdade quando se trata de soberania popular. Esta permanecerá apenas no papel e nunca conseguirá sair dele, permanecendo na escuridão da demagogia e à sombra da hipocrisia. Boa noite. Eduardo Ítalo, Baixo de Oliveira, Terceiro Período de Ciências Sociais, Universidade Federal de Alagoas, para a disciplina de Ciência Política 2, professor Ranulvo Paranhos. Monitora Maia.